Olá, seja bem-vindo ao canal, hoje na história das santidades, meu nome é Elza e um prazer ter você aqui. O objetivo desse canal é compartilhar informações sobre as santidades e os santos que são celebrados em diferentes dias do ano. A história das santidades é rica e fascinante, e existem muitas figuras interessantes e inspiradas para explorar. Através de suas histórias, podemos aprender mais sobre a fé e a espiritualidade, e também sobre a vida e as contribuições dessas pessoas notáveis. Hoje vamos compartilhar a história de Santa Bárbara, e em respeito à santidade vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia na Bitínia, onde hoje está localizada a cidade de Esmitas Margens do Mar de Mármara na Turquia. Bárbara viveu no final do século IV. Ela era uma bela jovem, filha única de Dióscoro, um rico e nobre morador de Nicomédia. Dióscoro não queria deixar sua única filha no meio da sociedade corrupta da época. Então ele decidiu fechá-la numa torre. Lá ela foi ensinada por tutores em quem seu pai confiava. Mas o que parecia um castigo começou a abrir a mente de Bárbara. Do alto da torre, contemplou a natureza, estações, chuva, sol, neve, frio, calor, pássaros, animais, ela acreditava que havia alguém por trás da criação muito mais sábio e poderoso. Permitir-lhe visitar a cidade. Bárbara era uma jovem muito bonita de uma família rica. Portanto, havia muitos pretendentes que queriam se casar com ela. Mas Bárbara não aceitava nada, via nele superficialidade e interesse e nenhuma ideia de amor verdadeiro. Para seu pai, isso foi um problema sério porque, de acordo com seu costume, ele foi forçado a se casar com sua filha. Dióscoro acreditava que as decepções da filha com os pretendentes se deviam ao tempo que ela passou na torre. Então ele decidiu deixar Bárbara explorar a cidade. Contato com cristãos Então Santa Bárbara começou a visitar a cidade. Nessas visitas conheceu os cristãos de Nicomédia. Eles entregaram a mensagem de Jesus Cristo a Bárbara. Eles também lhe contaram sobre o mistério da Santíssima Trindade. A notícia cristã tocou profundamente o coração de Bárbara. Junto com os cristãos, ela encontrou a resposta para suas perguntas. O Criador de tudo era o único Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não os deuses que seu povo adorava. Bárbara se converteu de todo o coração ao cristianismo. Logo ela foi batizada por um padre de Alexandria. E Bárbara tornou-se uma jovem corajosa e cheia de virtudes cristãs. Em Jesus Cristo, ela encontrou o propósito mais profundo de sua vida. Santa Bárbara e as perseguições. Dioscoro resolveu construir para ela um banheiro na torre, onde pretendia instalar duas lindas janelas. Quando o trabalho começou, Dioscoro tinha um longo caminho a percorrer. Durante a viagem do pai, Santa Bárbara mandou construir uma terceira janela. Seu objetivo era que a torre tivesse três janelas em homenagem à Santíssima Trindade. Santa Bárbara também esculpiu a torre com uma cruz. Quando Dioscoro voltou, percebeu imediatamente as mudanças no prédio e foi perguntar à filha o porquê. Santa Bárbara explicou que as mudanças eram símbolos de sua nova fé. Três janelas em homenagem ao Deus Trino, o Criador de tudo. E a cruz recordou-nos o sacrifício do Filho de Deus pela salvação da humanidade. Dioscoro ficou furioso. Sentença de morte de Santa Bárbara. Ao perceber que a filha era inabalável na fé cristã, Dioscoro enfureceu-se e condenou a filha e denunciou a filha ao prefeito da cidade. Ele ordenou que Bárbara fosse torturada em praça pública para que a jovem renunciasse ao cristianismo. Mas para surpresa de todos, Santa Bárbara não desistiu de sua fé mesmo diante dos mais terríveis sofrimentos. Durante a tortura, uma jovem cristã chamada Juliana denunciou os nomes dos carrascos, o que era expressamente proibido na época. Por isso Juliana foi presa e condenada à forca junto com Santa Bárbara. As duas cristãs foram conduzidas presas pelas ruas de Nicomédia em meio aos gritos furiosos de muitas pessoas. Santa Bárbara teve os seios cortados. Então eles a levaram para fora da cidade. Lá ela foi espancada pelo próprio pai. Bárbara e o raio. Quando Dióscoro cortou a garganta de sua filha e a cabeça de Santa Bárbara rolou para o chão, um raio caiu no céu e as pessoas ouviram um grande estrondo de trovão. E para espanto de todos, o corpo de Dióscoro caiu sem vida no chão como um raio. A natureza parece se rebelar contra a atitude desse pai destruidor de filhos. Após este fato, Santa Bárbara recebeu o status de protetora contra trovões e tempestades. Além disso, foi chamada de padroeira dos artilheiros, mineiros e pessoas que trabalham com fogo. Devoção à Santa Bárbara A festa de Santa Bárbara é celebrada na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. A festa é celebrada no dia 4 de dezembro de cada ano. Mas a grande mensagem de Santa Bárbara destina-se a todos aqueles que buscam a verdade, principalmente os jovens. Ela nos ensina a buscar a verdade com o coração sincero e aberto. Ensina também que o casamento não deve acontecer por mero interesse, mas sim por amor. Por fim, Santa Bárbara nos dá uma mensagem de coragem e fé. A palavra mártir quer dizer testemunha e se aplica aos cristãos que preferiram morrer a negar sua fé e pecar. Este é o grande testemunho de Santa Bárbara. Oração de Santa Bárbara Santa Bárbara, que és mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, cuida que o raio não me atinja, que o trovão não me amedronte, e que o tiro de canhão não abale, de minha coragem, esteja sempre ao meu lado, para que eu enfrente todas as tempestades e batalhas da minha vida com uma testa erguida e um semblante calmo, para que em todas as minhas batalhas vitorioso, cumprindo meu dever, eu possa agradecer, meu protetor, e graças a Deus, o Criador dos céus, da terra e da natureza, esse Deus que tem o poder de controlar as tempestades, e enfurecer e amenizar a crueldade das guerras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Espero que esse canal seja um lugar onde as pessoas possam aprender e se inspirar, e também compartilhar suas próprias crenças e experiências. Agradeço a sua atenção e espero que goste do conteúdo que compartilharemos aqui. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigada. Obrigada.